E a redução da tarifa de energia elétrica foi tema do programa Bom Dia Ministro desta quinta-feira, que recebeu Edson Lobão de Minas e Energia. O ministro disse que as empresas que não aceitarem diminuir os preços terão de devolver a concessão do serviço público. A concessionária não é obrigada a aceitar a redução drástica que se vai impurar elas da conta de energia elétrica. Aquelas que não aceitarem, então terão que devolver a concessão ao governo federal, porque elas estão se vencendo, e o governo federal fará uma nova licitação desses ativos. E pela nova licitação vai se alcançar o mesmo resultado.